Na verdade, quando o Roque ficou dodói, então teve toda uma assistência do SBT, do Silvio em especial com você e precisou colocar uma pessoa para ficar juntinho com ele, trabalhando com você. Mas em especial, quando você ficou doente, o Silvio ligou para você, ele foi até você, ele deu toda assistência? Me deu toda assistência, como ele, como todos os diretores do SBT e todos os funcionários. Todo mundo se preocupou comigo, mas graças a Deus, além de todo esse time nosso aqui do SBT, tenho muita fé em Nossa Senhora, onde eu rezei muito e consegui aquilo que eu precisava e que eu necessitava.